O fim do ano chegou e você é o nosso convidado no Pré-Réveillon do Clube Náutico Tapense. É dia 13 de dezembro com Ed, Carlos e Banda. Pré-Réveillon Clube Náutico Tapense. É dia 13 de dezembro com Ed, Carlos e Banda. A Secretaria de Saúde Tapense e a Prefeitura Municipal estão promovendo neste sábado 13 de dezembro a Tenda da Saúde na Praça Rui Barbosa. Localizada em frente à Secretaria de Turismo e com o apoio de um ônibus do Lions Club, a equipe da Secretaria de Saúde promove a aferição de pressão arterial, testes rápidos, orientações de higiene bucal, orientações do combate à dengue e atividades diversas voltadas à saúde. Todos os procedimentos são gratuitos e abertos ao público. Aproveite e participe você também. A equipe estará na praça até às 17 horas deste sábado.